E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, seja bem-vindo. Um dos produtos que normalmente a gente sempre pôde comprar lá de fora da China, sem taxa, são os processadores. Independente de valor, por serem produtos muito pequenos, já era de entendimento comum pra quem importa peça de computador há muito tempo, que são produtos que você compra e chega na sua residência sem taxa, ou com uma possibilidade quase nula de ser taxado. Mas essa realidade tá pra acabar. A partir do dia 1 de agosto, o governo vai lançar o programa Remessa Conforme, que prevê mudar a forma de taxar os produtos chineses. E as empresas que aderirem a isso, elas vão cobrar na fonte, no ato da compra, já o imposto de importação, que seria de 60% do valor do produto, mais 17% do ICMS calculado por cima. Isso provavelmente deve inviabilizar a compra de diversos processadores, principalmente os processadores mais caros, quando a gente compra da China. E por isso, sabendo desse futuro, muitas pessoas estão se adiantando pra comprar processador agora, pra montar um PC, ou talvez pra comprar vários e revender. Mas será que é uma boa ideia mesmo, comprar processador, entendendo que você vai ter uma alta chance de não ser taxado, porque sempre foi assim? No vídeo de hoje a gente vai responder essa questão, com uma pesquisa que a gente fez aqui no canal. O vídeo de hoje é muito interessante, e pode salvar o seu bolso de várias maneiras, se você estiver pensando em montar um PC. Por isso, eu vou pedir só pra você deixar um joinha maroto que ajuda o canal. Então eu vou te pedir uma compreensão, que vai passar o anúncio do patrocinador aqui, que tá sempre ajudando o canal. Vamos lá. Comprar o seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Bom, pra tirar todas as nossas dúvidas, a gente fez essa pesquisa aqui na aba Comunidade do canal. Essa pesquisa foi feita há mais ou menos dois dias e até o momento teve cerca de 6,5 mil votos. Ela ainda está em andamento, você pode votar e analisar os dados aqui você mesmo, mas a gente vai fazer uma análise parcial, que eu acredito que já vai responder aqui a nossa dúvida. Eu fiz a seguinte pergunta na pesquisa, você que comprou um processador da China no mês de junho barra julho, foi taxado? Se sim, comente qual o valor, loja e também o produto. Bom, e aqui a gente já pode ter uma ideia do que aconteceu com a votação. Porém, é muito importante você acompanhar o vídeo e não pular nenhum pedaço, porque a gente vai fazer o tratamento desses dados. A pesquisa por si só já responde alguma coisa, mas a análise dela é tão importante quanto a pesquisa. Então vamos lá. Na prática, nós tivemos em torno de 2.145 votos válidos, mas a grande maioria foram curiosos, né? 4.355 curiosos, pessoas que estavam interessadas em saber sobre o tema. Vale mencionar que a ferramenta de pesquisas do YouTube, ela é um pouco falha, uma vez que, por exemplo, ela não vai me dizer se eu tive ali cerca de 6.525 votos válidos, ela sempre vai arredondar de 100 em 100 aqui no final. Porém, isso não tira a validade da pesquisa, mas é importante falar que tem essa margem de erro. Bom, de todos os votos válidos, cerca de 1.690 pessoas compraram um produto e receberam ele sem taxa, e cerca de 390 receberam o produto com taxa. O resultado que já é bem maior do que o esperado. Um detalhe é que se você somar o número de pessoas que tiveram o produto recebido sem taxa com as pessoas que foram taxadas, vai dar um número diferente de 2.145 aqui dos votos válidos, mas basicamente é por conta dessa margem de erro do YouTube, ok? Se nós analisarmos em porcentagem esse número, né? A gente vai ver que 81% das encomendas que continham o processador passaram sem taxa, e 19% dessas encomendas vieram com taxa. Só com base nesses dados rápidos da pesquisa, a gente já pode entender que no máximo ali, se você receber um processador, né? Se você comprar um processador e passar pela alfândega esse mês, você vai ter ali cerca de 20% de chance de receber uma taxa. Porém, tem uma questão que a nossa pesquisa ainda não está respondendo, que é a possibilidade da pessoa não ter comprado só o processador, ter comprado um kit com placa-mãe, processador e tudo junto, o que é realmente um pacote muito diferente do que um pacote de um processador que vem quase no envelope, na maioria dos casos. E isso, né, segundo o nosso entendimento de importação, altera muito a probabilidade de ser taxado. Por isso, nós vamos analisar também os comentários aqui da nossa pesquisa. Uma vez que eu tenho notado várias pessoas falando, né, que foram taxadas em encomenda com o processador, mas muitas das vezes elas não comentam se comprou só o processador separado. Então vamos selecionar alguns comentários que respondam essa nossa pergunta pra gente entender melhor esse contexto. Vamos ver aqui o comentário do mano Ivo Saltírio, e falou que comprou um kit inteiro com uma placa-mãe B550M TUF, mais um Ryzen 5700X e passou sem taxa. Na situação aqui do Ivo, ele corria um risco muito maior de ser taxado. Se ele fosse taxado, provavelmente o fiscal da receita entenderia como uma placa-mãe, porque os kits normalmente vêm a placa-mãe e os caras enfiam o processador dentro da caixa da placa-mãe ali e mandam tudo junto. Até pra facilitar o envio mesmo, né, pra não ter dois fretes. Então aqui é uma situação que, no caso, se ele fosse taxado, entraria também pra pesquisa, de alguma forma, se ele votasse aqui que foi taxado, mas não seria o processador sozinho. O processador separado tende a ter menos possibilidade de taxa, né? Mano, Lucas Meirelles. Comprei um Ryzen 5600 por 525 reais. Não fui taxado. Demorou 12 dias pra chegar aqui no sul. Então olha só que legal. Ele comprou só o processador. Não foi taxado. Mano, Enis Tuani... Não sei ler seu nome direito, mano, me perdões. Ele falou que comprou o Ryzen 5 5600 em julho e não foi taxado. Mas ele comprou uma placa-mãe, a Aorus Elite B550, e foi taxado em 155 reais. No caso dele, ele comprou os dois separados. Você pode ver, ó, foi taxado na placa-mãe, não foi taxado no processador. Aconteceu com ele o que era mais provável, né, de ser taxado mais na placa-mãe do que provavelmente no processador. O Eduardo Rodrigues, ó, comprei um Zion 2667 V2, só ele, ó, e passou sem taxa. Ele veio declarado por 4,5 dólares, sendo que custou quase 18. E beleza, ó, não foi taxado. Mano, Gugu Sujo, não sei como é que fala seu nome também não, mano. Comprei um Ryzen 5800X 3D, passou sem taxas. Deve chegar aqui em casa amanhã. Detalhe, né, que o Ryzen 5800X 3D é um processador que supera ali a casa dos mil reais. É um processador bem caro e chegou sem taxa. Ele comprou separado. Agora, pedaços extraordinários, ó. Comprei um Ryzen 5600X e não fui taxado. Tirando a parte que só demorou muito pra entregar. Sou do Rio de Janeiro. Olha só, outro processador sem taxa. Aqui, logo embaixo, né, tem um comentário do mano Henrique Souza. Eu comprei o Ryzen 7 5700G, tem 3 semanas e não fui taxado. Comprei também no dia 1 do 7, o My RX 6600XT da XFX e também passou sem taxa. Tô aguardando. Tive sorte. Teve mesmo. Outro processador sem taxa. O Gilberto comentou aqui até uma opção, né, que eu deveria ter colocado, né, pra quem somente foi taxado comprando um processador separado. E pediu pras pessoas comentarem o modelo e o valor da taxa abaixo. E ninguém comentou aqui embaixo do comentário dele. Ninguém comentou. Eu li aqui os comentários, né, de cima pra baixo. E a maioria das pessoas que tem o comentário no topo não foram taxadas. Vamos ver se a gente acha comentários de pessoas que foram taxadas. O mano Alexandre Aguiar, ele falou que pegou um Cory 7 de quarta geração, pagou 210 reais nele e foi taxado em 102 reais. Nesse caso aqui, a gente tem duas observações pra fazer. Primeira observação foi que ele comprou um produto abaixo de 50 dólares e foi taxado. Tem muita gente hoje no YouTube, principalmente pregando, né, falando pra galera que produtos abaixo de 50 dólares não estão sendo taxados agora. E, cara, sempre foi. A questão é que você pode recorrer ou você pode não pagar a taxa e devolver o produto. Mas essa questão de não pagar a taxa, como eu já até ensinei aqui no canal, é uma parada que você pode fazer independente do valor do produto. Que no caso da situação dele, se o vendedor declarou de fato o valor real em dólares do produto no dia que ele comprou, ele pode contestar isso e revogar essa taxa. Mas eu prefiro cancelar o pedido, se for o caso, e devolver. Porque se o vendedor chinês declarou o valor errado, aí você ainda pode levar uma multa e aumentar a taxa. É difícil, viu? Aqui a gente também tem um comentário do mano Shiryu, 17rex. Eu comprei um Core 7 37,70 e tomei uma taxa no valor de 38 reais. Segundo ele, ó, o governo tá taxando tudo mesmo. Não importa mais se o seu produto custou menos de 50 dólares. Então tá achando tudo sem piedade. É o que eu até comentei, né, em relação ao comentário anterior. Sempre taxaram produtos abaixo de 50 dólares. Assim como também produtos pequenos, assim como processadores e tal, na maioria dos casos sempre passavam sem taxa, independente do valor. Essa não é a situação que eu tô passando paninho pro governo. Tô mostrando a verdade. Eu não gosto do que tá acontecendo agora. Com essas mudanças aí do digital táxi e tal, eu não curto. Mas também não gosto de mentira, né, gente? Ó, mais um comentário aqui do mano Ricardo Souza. Eu fui taxado no Zion 2667V4. Custou pra mim 144 reais. Outro valor abaixo de 50 dólares. E com cupom de desconto, né? Ele falou que foi taxado em 23 reais. Outro produto é abaixo de 50 dólares, taxado também. E outro processador, né, por sinal, né? Coisa que, cara, se fosse ali meses atrás, a gente nunca via acontecendo. De verdade, cara. Era assim, fazer uma enquete dessa e ter no máximo um ou dois comentários. Siga no comentário do mano Fábio L. Trios, não sei falar o nome dele direito. Comprei e foi logo 15 processadores Ryzen 5 e 800X 3D. Pra revenda, nenhum foi taxado. Quando o Fábio tá com dinheiro. Mas é um negócio que eu vou ser sincero. Também tô pensando em fazer pra ajudar a galera aí depois, né? Passar lá no grupinho do Telegram a vender uns negocinhos mais baratos quando o preço subir. Então, olha só. Ele comprou 15 sem ser taxado. O mano Alain, comprei um Ryzen 5500 e fui taxado em 49 reais e paguei no processador 382. No caso aqui, esse processador já tem um valor acima de 50 dólares, apesar de ser muito barato. E até que a taxa, se considerarmos o preço, veio baixa. Porém, é incomum nós vermos isso. E tá acontecendo agora. E a gente também tem um comentário do mano Xerasco falando que foi taxado no kit a ouros mais o Ryzen 5600G. E pagou 190 de taxa. E essa semana foi taxado numa câmera, fora as outras taxas. Só nesse ano foi taxado mais vezes do que em todos os anos anteriores. E olha que compra da China há mais de 10 anos. No caso, analisando os comentários, nós podemos perceber que de fato aumentou o índice de pessoas que compraram processadores separadamente e foram taxadas. O único comentário que eu vi até o momento de alguém que foi taxado comprando o kit inteiro foi aqui do mano Xerasco. Deve ter mais, né? O que indica que a nossa pesquisa tá mostrando uma porcentagem muito próxima da real de chances de você ser taxado comprando um processador agora. Então, realmente, subiu a probabilidade de você comprar um processador e ser taxado. Porém, outra coisa que tá sendo notável é que as taxas relacionadas aos processadores estão vindo baixas, né? O que talvez nos indique que talvez agora seja um momento interessante pra tá comprando processador. Já que a gente sabe que depois, né? Quando as empresas aderirem ao programa Remessa conforme, as coisas vão mudar e os processadores vão ficar mais caros. Bom, basicamente essa é a nossa pesquisa de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido de fato relevante, tenha trago algo bem importante aí pra você, né? Uma informação boa. E se você gostou do conteúdo, eu peço que nesse momento, é um momento delicado, compartilha, cara. O vídeo ajuda muito o canal, ajuda muito a gente continuar a se desenvolver. Se você não for um inscrito, a sua inscrição é estritamente necessária e importante. E você também recebe os melhores conteúdos aqui do canal, né? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tamo junto.